Fala galera, a gente tá aqui na praia e esse vídeo é para as pessoas que nunca fizeram stand-up ou então que fizeram e acharam meio difícil então a gente tá dando umas dicas aí pra pessoal então vamos ver com a gente Então aqui a gente tem na mão um remo de stand-up ele é um remo básico, normal e pode ver que a pá, ela não é reta então quando eu botar a pá na água, ela vai estar pra frente tem sempre o lado que vai ser bem mais confortável e ele vai estar de acordo já com a posição correta da pá então prestar atenção quando a gente for sair remando, pegar o remo pra pegar ele confortável diferentemente de uma prancha de surf, a prancha de stand-up ela tende a ser muito mais grossa e muito maior então essa aqui por exemplo, a gente vai pegar ela que assim, como uma prancha de surf ela não tem como, então nesse caso com certeza é a melhor opção botar ela na cabeça e se dirigir à praia e quando tem o copinho fica bem mais fácil de levantar a gente simplesmente levanta a prancha quando ela ficar aqui nesse ângulo de 90 graus a gente pega, bota na nossa mão no copinho não se esquece de pegar o remo então aqui a gente segura o remo, mais ou menos uma distância dos ombros e bem no meio aqui, pra começar dá uma impulsionada e já fica de joelho na prancha apoia na prancha aqui, com as mãos e dá um pulo não up e imediatamente já sai remando, dá uma remada mantém a coluna reta não fica olhando pra baixo, assim é errado, olhando pra baixo assim, você rapidamente perde o equilíbrio a posição ideal é coluna reta, ombro pra cima e ó, remando pode flexionar levemente o joelho não precisa ficar pagando um squat também assim e aí é só aproveitar e curtir a banda é importante da gente conhecer o clima da região a previsão do tempo do dia, quando a gente vai sair e o colete salva-vidas essas são as nossas dicas de segurança porque o colete salva-vidas é sempre importante quando você vai fazer esporte aquático a previsão do tempo é muito importante porque, por exemplo, aqui você pode sair remando remar meia hora pra lá e daqui a meia hora entra um vento pra lá naquela direção então você vai ter que remar e é muito mais complicado quando você tá remando contra o vento outra coisa é, se o vento tá aterral é melhor pensar em nem ir porque entrar demais vai ficar complicado de voltar valeu! se você ainda não é inscrito no nosso canal te inscreve aí e já clica no sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos quer nos ajudar a realizar um sonho? então colabora com a gente lá no Apoia-se namastê e até o próximo! Apoia-se 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 Apoia-se